Música Adhikavayemuhyantiyam surayah Tejovarimhridam yathavini mayoyatratrisargomrishah Dhamnasvenasadamilastatuhakam satyamparamdhimahyem Yampravurajantamanupetamapetakrityam Dvaipayanomirahakatarajuhavad Putre titanvayataya taravoti meduho Pramsarvabhuta hridayam unimānatosni Narayanam namaskrittya Naranchayvanarottamam Devim sarashvati indhyasam Tatojayamudhiraye Krastyashtusatam Harihi om Oum 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 He é um brahma e adharmano com o brahma e adharmano. É um trei, dã autocelhama. Mas não há problema, mas não há problema, mas não há problema. E aí, o que é isso? O que é isso? E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E aí 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 E aí